Flamengo faz contato por empréstimo e proposta recusada. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito bom dia a você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Mas ó, deixa de se inscrever não, porque a sua inscrição, ela ajuda demais e é muito importante pro nosso trabalho. De verdade, e é de graça, você não vai pagar nada. É só vir aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante também para o nosso trabalho. Hoje é dia de Flamengo, vamos com tudo, em dose dupla, hein? Vamos com tudo pra cima do Vitória, porque não existe outro resultado a não ser vencer. Vamos com tudo. Agora eu disse que é dia de Flamengo hoje em dose dupla, porque às 15 horas tem Mengão pelo Sub-20 em campo. Mengão do técnico Felipe Luiz, entra em campo pelo Campeonato Brasileiro também da categoria Sub-20, às 15 horas na Gávea, contra o Botafogo. Vamos embora, vamos com tudo, molecada, precisa vencer esse jogo também, porque o Flamengo hoje ocupa a sétima posição na tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20 com 22 pontos. Então o líder é o Palmeiras com 34 pontos, o Palmeiras enfrenta o Fortaleza, que está na terceira posição, confronto direto ali, e a gente tem que vencer para chegar a 25 pontos, e aí encostar ali na quinta posição, perto do G4, para a gente poder buscar essa liderança cada vez mais. Então é isso, dois jogos importantíssimos para o Flamengo hoje, no Sub-20 contra o Botafogo e no Profissional contra a Vitória, ambos pelo Campeonato Brasileiro das suas categorias. Vamos falar agora sobre mercado da bola, porque está agitado, tem muita informação para a gente poder trazer para vocês, começar falando sobre o anúncio do Marco Antônio. O São Paulo, o jogador que o Flamengo queria a contratação, deu mole, vacilou, perdeu tempo, ficou ali tentando cozinhar, o São Paulo foi, ó, pum, contratou o Marco Antônio e foi anunciado ontem. O São Paulo postou uma foto do jogador, postou um vídeo também, e falando sobre a contratação. Marcos Antônio, de 24 anos, chega ao Tricolor por empréstimo até 30 de junho de 2025. O volante pertence a Lásio da Itália e atuou no Paoc da Grécia na última temporada. É isso, Marco Antônio aí, página virada, está lá no São Paulo, agora o Flamengo vai ter que buscar um plano B, o Flamengo vai ter que buscar um outro jogador. Vamos ver qual vai ser a movimentação do mercado do Flamengo para suprir esse pedido do técnico Tite, que era um pedido especial dele. Vamos falar agora sobre Claudinho, porque ontem o Vene Casagrande trouxe a informação de que o Flamengo deixou as negociações na mão do Claudinho e do seu empresário junto ao Zenit. O Flamengo acertou tudo com o Claudinho e deixou agora para solicitar a liberação, a negociação com eles junto ao Zenit. Não tem mais o que o Flamengo conversar, o Zenit não quer conversa, não quer vender o jogador, não quer conversa com o Flamengo. Pois bem, o Jornal Globo trouxe a informação hoje pela manhã de que a postura que normalmente no histórico o Claudinho tem nas negociações deixa o Flamengo um pouco meio lá, meio cá, um pouco desanimado, meio desconfiado, a palavra certa é essa. Por quê? O atleta não é do tipo do jogador de bater pé, de forçar a barra nos clubes que ele passou para poder sair para ir para outro clube. E aí o papel está na mão dos dirigentes. Os agentes, na verdade, dirigentes não, os agentes do Claudinho é que vão ter esse papel de dar uma bate, porque o jogador quer vir jogar no Flamengo. Então, está nessa situação. O jogador quer jogar no Flamengo, mas ele não tem o histórico de não, me libera aí e tal, não sei o quê. E os agentes dele que têm esse papel, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando, Claudinho ficou fora do último jogo do Zenit, mas já voltou por conta de lesão, mas já voltou a treinar com o elenco do Zenit, de acordo com o presidente Medvedev, é ele que teve essa polêmica aí com o Marcos Braz. Então, o Claudinho já voltou a treinar e, ou seja, não ficou bem explicada essa situação do Claudinho, né, não ser relacionado e tal. Enfim, não ficou muito bem explicado, não. Agora, o fato é que tem proposta recusada no Palmeiras. O Zenit procurou o Rafael Veiga. A raiz da Simplice do Portal Go trouxe a informação que o Zenit ofereceu 20 milhões aí de euros pelo Rafael Veiga do Palmeiras. Quase 120 milhões aí de reais. O Palmeiras recusou essa proposta porque conta com o Rafael Veiga para o Super Mundial de 2025. Ou seja, o Zenit está fazendo essa movimentação, né, para poder buscar um possível substituto ali para o Claudinho, um jogador que possa suprir, as informações da imprensa russa dão conta disso, que o Claudinho só sai depois que o Zenit conseguir contratar um jogador para suprir a sua ausência. Então, a informação é essa da raiz da Simplice, que o Palmeiras recusou 20 milhões de euros pelo Rafael Veiga. É, rapaz, segue agitado o mercado aí e o Flamengo está de olho. Vamos falar agora sobre Matheus Gonçalves, porque também, de acordo com a raiz da Simplice, tendo poucas oportunidades com o técnico Tite, o Matheus Gonçalves considera positivo voltar para o Bragantino. Lembrando que no ano passado ele jogou pelo Bragantino emprestado pelo Flamengo. Agora o Bragantino quer comprar o jogador. E o Matheus Gonçalves, como não está tendo tantas oportunidades com o técnico Tite, considera positiva essa negociação e retornar ao Bragantino. Qual é a situação de negociação que está em andamento entre o Flamengo e o Bragantino? O Bragantino quer pagar 6 milhões de euros aí pelo Matheus Gonçalves, 36,3 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos dos jogadores de 18 anos, meia do Flamengo. Só que o Flamengo vê a venda com bons olhos, porém, só quer vender 50% do jogador. Ou seja, se o Red Bull Bragantino chegar com 6 milhões de euros, 36 milhões de reais, por 50%, o Flamengo vende. Agora 70% o Flamengo não quer. As partes seguem negociando em busca desse acordo. O Veneca Zagrande trouxe até a informação de que o Flamengo pretende também dar uma canseira no Bragantino, digamos assim, dar uma canseira no Bragantino, pelo que eles fizeram em relação ao Léo Ortiz. E aí eu te pergunto, 6 milhões de euros, 36,3 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos. Você acha um bom valor para vender o Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino? Comenta aqui embaixo também, o seu comentário é sempre muito importante para o nosso trabalho. Vamos sair de Matheus Gonçalves, vamos falar agora sobre Brian Ocampo, porque a informação do portal Esporte 890 é de que o Flamengo fez contato e está de olho em Brian Ocampo, ponta esquerda do Cádiz da Espanha, jogador uruguaio, né? Despertou interesse aí do Flamengo, que buscou informações sobre um possível empréstimo do jogador de 25 anos, que é agenciado também pelos mesmos empresários do De La Cruz. Ou seja, o Flamengo fez contato aí com o jogador e quer buscar um empréstimo do jogador de 25 anos, que está no Cádiz da Espanha e tem contrato até junho de 2026. O Brian Ocampo é um ponto esquerda com o pé direito, pé trocado, tá? Tem 1,72m aí de altura, é mais um uruguaio, aí o Flamengo volta, literalmente entra no ramo de seu aflar o uruguaio. É mais um uruguaio, ele está lá no Cádiz da Espanha desde agosto de 2022, foi para a Copa América, não jogou, não entrou na Copa América e é isso. O Flamengo, a informação que tem é essa, o Flamengo buscou, fez contato aí para tentar um empréstimo, já que o jogador não está sendo muito utilizado lá no Cádiz da Espanha, um jogador novo aí que está buscando o seu espaço, beleza? Bom, vamos falar agora sobre o jogo de hoje, hein, porque o que você acha? Deixa eu te perguntar, o que você acha do Ocampo? Você acha que seria um bom nome para o Flamengo aí buscar esse empréstimo e dar essa oportunidade aí de poder futuramente comprar o jogador? Você acha que é um bom jogador? Não conhece? Conhece? Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Vamos falar agora sobre o jogo de hoje, entre Vitória e Flamengo, porque o Davi Luiz volta ao Barradão depois de 17 anos, aí ele que passou, foi revelado pelo Vitória, em 2007 ele saiu depois de fazer uma, foi ser um destaque, né, na campanha da Série C do ano anterior de 2006. E aí 17 anos depois, o Davi Luiz com certeza vai ter muitas emoções voltando ao Barradão, só que o Davi Luiz vai para o banco, né, porque o Léo Pereira vai voltar, o técnico Tite aí está dando mais minutagens também, equilibrando as minutagens dos jogadores do Flamengo. Então o Davi Luiz volta para o banco, ele é o Pereira, vai atuar como titular, mas vamos ficar de olho aí porque promete grandes emoções, beleza? Eu quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, mais um dia, mais um vídeo, pedi para você, irmão, que chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal, pô, vem aqui embaixo, clica nele e se inscreve, é muito importante, é de graça e deixe o seu like também, compartilhe, você ajuda demais. Se inscreve também no nosso canal secundário, porque hoje tem coletiva, zona mista, tudo para vocês no nosso canal secundário, vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado para vocês irem lá e se inscreverem porque o técnico Tite hoje vai falar e a gente vai colocar para vocês. Tem a chegada do Flamengo ontem em Salvador para você assistir lá, passa lá para você poder assistir porque está tudo na íntegra para vocês. E se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também. Na sua página pessoal, você vai ajudar demais o nosso trabalho fazendo isso, você ajuda muito, de verdade. Quer botar aquela grana no bolso? Você sabe que a Bet Nacional te dá as melhores oportunidades para você poder faturar e faturar bastante. Hoje tem muitos jogos aí no Campeonato Brasileiro, Criciúma e Fortaleza jogam hoje, Cruzeiro, Juventude, Vitória e Flamengo, está pagando 1.79 na vitória do Mengão, a Teste Goianiense e Bahia, Fluminense e Palmeiras também jogam hoje, tem Sul-Americana, Red Bull Bragantino e Barcelona, Boca Juniors e Independente Del Valle, Série B tem Brusque e Paysandu, muitos jogos. Além disso também no Campeonato Brasileiro, tem São Paulo e Botafogo, é a vitória de São Paulo 2.17. Então vai aqui, primeiro link no comentário fixado, clica nele, faça o seu cadastro de graça, você não paga nada e com um real você consegue fazer as suas operações, combinado? Mais tarde a gente volta com muito mais informações, com o nosso pré-jogo para vocês, se tiver pelo nosso canal no YouTube, vou deixar essas janelas aqui, com muito conteúdo, só clicar numa delas. Valeu, até mais tarde rapaziada, saudações rubro-negros.